E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Smash Eu tô deixando aqui no Zonkui com essa roupa muito foda aqui, só pra mostrar esse skin pra vocês Mas esse vídeo não é pra isso, esse vídeo na verdade ele é para anunciar que neste exato momento eu estou em live no canal do Rafa Matos, tá? Então hoje eu não tô no hitbox.tv barra o Patif, eu tô no hitbox.tv barra Rafa Matos O link tá aí no topo da descrição, clica lá Por que que eu não estou fazendo no meu canal? Porque eu esqueci que eu formatei meu computador e ainda não tive tempo de configurar o Open Broadcaster E eu e o Rafa estamos jogando para começar, para nos preparar para ir para as partidas ranqueadas, beleza pessoal? Como vocês podem ver eu tô no nível 25 e deixa eu mostrar minhas maestrias pra vocês, eu já tô no nível de maestria 16 Eu vou agora pegar mais maestrias, por exemplo, com a Atena, depois com o Rumbass, depois com a Frodite Para tentar upar o mais rápido possível, porque eu estou louco para começar a jogar as partidas ranqueadas Olha, tem um monte de deuses que eu nunca joguei, velho, dá pra acreditar nisso aí? É punk, hein mano? Mas enfim pessoal, então é só pra avisar isso, link aí no topo da descrição do canal do Rafa Matos Não deixem de passar lá, dar aquele follow, dar uma força pro meu brother E também curtir essa live que vai ser muito maneira a live de Smash Pra quem gosta, é tos galera, espero vocês lá, um abraço pra Tiff e até lá e valeu!